EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Esse é o Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dusty novamente, molecada. E como vocês viram ali, eu estava eu, Giovanni e o Guilherme para a gente fazer o Trial of Osiris dessa semana. E sim, conseguimos aqui a vitória perfeita. Eu, pelo menos, consegui completar o meu cartão nessa hora. O Giovanni e o Guilherme não tinham completado. Ah, e abilitamos aqui o Farol. Eu, pelo menos, consegui habilitar o Farol. Depois eles conseguiram também. A gente continuou jogando e completou a tabela dele, beleza? Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui é que vocês não têm aí, igual eu estou, o slot de títulos cheios, não o título exótico que vem no baúzão lá gigante do Farol de Mercúrio, vocês não vão ganhar. Então, vocês tentam não deixar cheio, deixar vazio um espaço, pelo menos, do seu slot de títulos para você ganhar o título exótico, senão vocês vão perder ele porque ele não vai para o cofre, beleza? Já é uma dica aí para vocês que estão chegando lá. Essa semana a gente conseguiu fazer, acho que jogou umas sete partidas das nove que tem que ganhar. As outras, o pessoal deu Rage Kit e infelizmente está muita gente saindo e não é muito legal, mas enfim. Eu vou dar uma acelerada nessa parte aqui, só para não ficar muito chato aí, ficar esperando ir para a órbita e para ir até o lugar aí chegando lá. Eu te continuo trocando uma ideia aqui porque tem uma cutting scene logo no comecinho que é nova, beleza? Beleza? E aí, finalmente chegamos aqui, moleque, cara! E Mercúrio, isso mesmo! Primeira vez que eu chego aqui com os meus pés, mais, né? Vamos dizer assim. Semana passada eu não cheguei em Mercúrio, eu fiquei muito chateado com o Destiny e infelizmente aconteceu alguns fatos que muita gente viu na live que eu acabei trazendo para vocês e me chateou muito, então eu fiquei, mano, meio chateado demais, né? Então eu acabei não trazendo, não querendo jogar mais Mercúrio semana passada e fiquei só na prisão dos anciões mesmo, mas essa semana aqui eu falei, não, eu vou conseguir chegar lá, eu tenho que trazer para o pessoal do YouTube também, no meu canal, enfim, e tentei e consegui de primeira, cara, de primeira, primeira partida que eu joguei, primeira tentativa que eu fiz com o Arcana eu consegui, o Cazador também, o meu Titã é level baixo, eu tentei, mas não consegui chegar aí ainda com ele, mas vão chegar futuramente com certeza, próxima semana, que essa semana aqui eu não joguei mais não, beleza? É... Mano, estamos aí nessa arca maravilhosa, olha esse bagulho aqui, mano, que da hora chegar nesse lugar e tomara que venha itens bons aí para mim, né? Vamos abrir aqui as portas da felicidade e olha lá, ganhei o título, ganhei aqui uma arminha, dois títulos ali, não, aqui é moedas, ganhei moedas, 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 moedas de passagem, mano, que da hora, vamos ver aqui o que que a gente ganhou aqui direitinho, né? Vamos ver aqui a arminha, olha que da hora esse lugar, mano, da hora, muito louco, mas vamos ver aqui as armas. Foi aqui um fuzil, fuzil de batedouro, o erudito adepto, eu vou trazer essa arma para vocês aí, falando um pouco mais no review dela, e ganhou aqui o embleminha também, que é muito da hora, beleza? O vídeo foi isso, depois de vocês tenham gostado, o vídeo dá aquele like, ele favorece, se inscreva no canal, valeu, falows e fui! Tchau!